Olá bartender, olá pra você que gosta de bebidas e coquetéis. Eu sou o Mário Ramalho e vou conduzir você em uma viagem pelo mundo da coquetelaria. Pra gente começar, aqui eu tenho alguns exemplos de garrafas de vodka. O que seria basicamente vodka, independentemente de marca? Vodka é uma bebida destilada, nós temos dois tipos principais, seriam as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas, que é de acordo com o processo de produção dessa bebida. E a vodka é feita a partir de praticamente tudo que você consegue extrair amido e consequentemente açúcar, transformando em álcool, como por exemplo grãos, batata, beterraba, uva e até mesmo cana de açúcar. A sua origem é russa e polonesa, e eles fazem principalmente com grãos, com cevada e trigo. Uma curiosidade é que 70% de uma garrafa de vodka é praticamente água. Talvez seja por isso que a tradução de vodka é algo similar à aguinha. A vodka, ela é um sucesso quando falamos no mundo da coquetelaria. Muitos bartenders chamam inclusive a vodka de uma bebida neutra. Na verdade não seria neutra, mas é porque o aroma e o sabor dela é muito leve. Você tem o teor alcoólico, o punk alcoólico dentro do drink, mas você não rouba o sabor, ela não rouba a cena dentro de um coquetel, ficando muito mais fácil de criar uma mistura. Grandes clássicos da coquetelaria tem na sua composição a vodka, como por exemplo o Cosmopolitan, o Vesper Martini, o Vodka Martini e também um coquetel que eu vou ensinar pra você agora, que é um coquetel de entrada pra quem quer conhecer sobre vodka, Screwdriver. Eu tenho aqui laranja Bahia, uma laranja que eu gosto muito de utilizar. E vamos preparar um suco. Então eu vou cortar essa minha laranja ao meio e com o auxílio de um espremedor, vamos preparar o nosso suco. E guardem sempre o nosso bagaço, porque a gente vai utilizar essa casca nas nossas guardações. Esse coquetel entra na categoria de montados. Isso significa que ele vai ser preparado direto no copo. Então pra gente começar o preparo, eu vou adicionar gelo no meu copo. Se você não tiver colocado o copo na geladeira pra dar aquela resfriada, você pode baixar um pouco a temperatura desse vidro. Eu gosto de coquetéis bem refrescantes. Perceba que o gelo que eu estou utilizando é um cubo perfeito. Ele não tem aquele furinho no meio. Essa é a minha recomendação inicial e minha dica pra qualquer coquetel que você vai fazer. Evite usar aquele gelo furadinho, que é o gelo que a gente encontra no posto de gasolina. Esse gelo furadinho tem muito ar dentro da sua composição e principalmente esse orifício. Isso faz com que a área de contato aumente e a bebida entre em contato mais vezes com o gelo do que deveria, fazendo o gelo derreter mais rápido. E naturalmente, quando você tem um gelo que derrete muito rápido, você tem mais degelo, mais água sendo adicionada no seu copo e aí vai dar aquela sensação de um copo aguado. Vou passar o meu degelo novamente aqui pra minha rotina e a gente vai iniciar o preparo. Pra você fazer o screwdriver, você precisa apenas da vodka e do suco de laranja. São dois ingredientes. Então a única preocupação que eu te daria é um bom gelo, uma boa vodka de qualidade e um suco de laranja natural. Em relação a vodka, nem sempre é necessário ser uma vodka cara. Existem vodkas bem populares, com boa qualidade de produção, inclusive nacionais. Vamos começar com 60 ml de vodka. Meu dosadorzinho tem 50 ml, vou colocar mais um chorinho. Minha recomendação, caso você esteja usando uma vodka de não tão boa qualidade, é você colocar menos quantidade de ml, talvez 30 ml de vodka e mais suco. Agora aqui a gente vai completar com o suco aproximadamente 90 ml de suco de laranja. Essa seria a receita. Mas eu ouvi com o toque do bartender. Afinal, eu acredito que todo coquetel pode ficar ainda melhor quando você colocar o seu toque especial. E o meu toque especial pra essa receita é 5 ml de xarope de açúcar. Pra dar um leve dulçor. E 3 gotinhas de bitter de laranja. Com o auxílio da bailarina, nós vamos misturar. Você não precisa misturar demais, até porque os ingredientes são bem parecidos, é fácil de você misturar. É por isso que eu não estou levando esse coquetel na coqueteleira. A única coisa que eu vou fazer aqui é baixar a temperatura dos meus ingredientes. E pra finalizar, uma meia lua de laranja. Pro coquetel ficar bem charmoso, uma curiosidade sobre esse coquetel é que screwdriver significa chave de fenda. E isso se deve, acredita-se, a trabalhadores americanos por volta da década de 50, que preparavam essa receita de vodka com suco de laranja. Mas eles não tinham, como eu tenho aqui, uma colher bailarina. Então eles pegavam a própria chave de fenda e misturavam o coquetel. Assim surgiu o screwdriver. E aí 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 E aí